Fala galera, beleza? Aqui é o Vagão do Sinistro Motoclube. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. David Mann nasceu 10 de setembro de 1940, um fanático por carros customizados. Mann conseguiu seu primeiro emprego como pintor de automóveis em uma oficina de sua cidade natal. E assim que terminou o colegial, se mudou para a Califórnia, onde descobriu a paixão pelas motocicletas. Começou então a pintar cenas sobre a cultura biker. Em 1963, trouxe algumas das suas obras para o Kansas City Custom Car Show. E o artista Tom Fuggle se interessou por seu trabalho artístico. Com permissão de Mann, Fuggle levou algum dos seus trabalhos para Ed Roth, um artista pop da época e também responsável pela publicação de uma das primeiras revistas especializadas em motos customizadas, a Shoppers. Roth adorou seu trabalho e resolveu comprar os direitos autorais de 10 das suas pinturas. Em 1971, a então novata Easy Rider Magazine procurava por um artista de motociclista. E David Mann respondeu o anúncio. Desde então, os trabalhos passaram a ser publicados constantemente na revista. E mantiveram um estreito relacionamento até os últimos dias da sua vida. As pinturas de Mann retratavam cenas comuns, do estilo da vida biker dos anos 60 e 70, tendo as Riders, Bobbers e Shoppers como as principais retratações. Os cenários eram sempre surreais, com céus distorcidos, muita cor e realismo. E principalmente, o bom humor das cenas vinham sempre das próprias histórias de David Mann e de sua experiência de vida. Acima de tudo, as telas de Mann celebravam o espírito de liberdade, com belas estradas, cabelos ao vento e a personificação de espíritos da natureza. David Mann seguiu com seu trabalho até o início de 2003, quando sua saúde começou a piorar. Ele adquiriu uma doença rara, causada pela evaporação dos gases da tinta que ele usava, que acabaram com seus pulmões. Os médicos, então, decidiram retirar os pulmões de David Mann. E sua vida passou a depender de um respirador. Um dia após completar 64 anos, sua mulher resolveu desligar os aparelhos, que o mantinha vivo, e ele veio a falecer. Pouco antes da sua morte, uma motocicleta customizada foi construída em homenagem pela Orange Country Shoppers, sendo apresentada no episódio do reality show American Shoppers. A David Mann Bike foi construída no estilo de Mann, mas ele morreu antes que fosse concluída. Em 2004, David Mann foi introduzido no Hall da Fama dos motociclistas. Ainda em 2004, foi criado um evento de motos chamado Chopper Fest David Mann. Foi uma homenagem dedicada ao artista para que ele sempre fosse lembrado, por todos que o admiravam. E assim finalizo mais uma história do mundo das motocicletas. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like. E se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vou indo nessa, galera. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho